Música Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou estar ensinando como fazer esta maquiagem de fada Isso, fada, gente, aquela coisinha bonitinha que existe na sua vida É isso mesmo E é isso E se você quiser aprender a como fazer esta maquiagem É só continuar assistindo ao vídeo Então vamos à maquiagem Bom, depois que eu apliquei a base nos meus olhos, já que eu sempre faço isso Eu vou estar vindo com uma sombra verde e claro E vou estar aplicando em toda a minha pálpebra Depois que eu apliquei todo o verde na minha pálpebra Eu vou vir com um pincel achatadinho igual desses Vou pegar a mesma sombra e eu vou começar a descer a sombra pro canto dos meus olhos nessa região Bom gente, terminei aqui de fazer o puxadinho verde Eu acabei mudando o pincel porque eu acho que esse aqui eu acho que é mais fácil Mas se você quiser usar o achatadinho você pode E agora com esse pincel eu vou vir com a sombra verde e vou começar a aplicar e a deixar ela pontiaguda pro lado Agora eu vou estar vindo com esse pincel e vou estar aplicando no meu côncavo um verde mais escuro E eu também vou estar passando um pouco pra fora do olho e no nariz Depois que eu fiz esse contorno no meu côncavo Eu vou estar vindo com esse pincel aqui, o mesmo que eu utilizei pra fazer essa marcação E eu vou vir com o verde e eu vou fechar aqui com o verde escuro Agora eu vou estar vindo com um dourado e eu vou estar aplicando no meio dos meus olhos Depois que eu apliquei o dourado na minha pálpebra eu vou estar vindo com uma base E eu vou começar a aplicar ela aqui embaixo dos meus olhos Depois que eu apliquei a base nesta parte embaixo dos meus olhos Eu vou estar aplicando em cima dela o branco Por isso que eu apliquei a base, pra daí o branco ficar mais forte Depois de ter aplicado o branco eu vou estar vindo com um verde escuro E eu vou estar aplicando embaixo do branco pra dar a impressão de que o olho é maior Agora eu vou estar aplicando o delineador Eu já apliquei o delineador e depois que eu apliquei o delineador eu vou estar vindo com ele E eu vou estar começando a puxar ele aqui um pouco pra baixo Fazer uma pontinha pra ficar um pouco mais espirotufado assim, sabe? Agora pra gente estar finalizando o nosso olho, obviamente eu vou estar passando o rímel Agora pra gente estar finalizando a nossa maquiagem eu vou estar fazendo o batom E eu vou estar usando uma sombra dourada, a mesma que eu usei nos meus olhos Pra isso eu vou estar vindo com uma manteiga de cacau ou um gloss E eu vou aplicar na minha boca Em seguida eu vou vir com o dourado e vou começar a dar batidinhas na minha boca Bom pessoal, então é isso mesmo a maquiagem Então agora vamos para o resultado final Bom pessoal, então é isso mesmo o vídeo de hoje de make fada Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo diferenciado com maquiagem artística Se vocês gostarem e derem muito like Eu provavelmente vou estar trazendo outras maquiagens artísticas igual essa Eu vou estar, eu tô até pensando em trazer maquiagem da Freira Valac Se vocês quiserem eu trago Só deixar aqui nos comentários É isso Um beijo e até a próxima Amiga, sua louca O que você tá fazendo aqui? Nascida, eu tô aqui vivendo minha vida Vejo, 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 vejo Claro, gente Meus olhos Esquece Smurf, você já ouviu falar em Smurf roxo? Não? Você nunca ouviu falar em Smurf roxo? É porque você tem demência, meu coleguinho Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar Tá linda, tá linda, tá linda, tá linda, tá linda Bom, depois que eu fiz toda essa bagunça na minha cara Eu vou ir pra uma festa, bebê, muito Essa musiquinha é tão inspiradora Aê, me inspirou em algo, gente, já volto Poder, mini, 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 continue a fugir, continue a fugir Nao rado Bodegas O verde O que que eu, verde nada, é dourado, gente Dourado Eu vou tá vindo com uma Abrase, isso mesmo Coloca a brase no seu rosto Tensão Tá, tá, tá Aleluia O sol tá descendo Pra isso eu vou tá vindo com uma Pausa, pausa tudo, Miguel Safadinho Pode ir embora, para de me acessar Acabou o vídeo